Quanto tempo faz que roubaram sua paz As pessoas mais chegadas te passaram para trás E aprisionaram, te deixaram sem ação A maldita droga destrói sem compaixão Sua visão tá fraca, tá ficando quase cego Cuidado pra cegueira, não levá-la ao cemitério Busque ao Senhor enquanto se pode achar Segura na mão de Deus, só Ele pode te salvar Ouça a sua palavra, não endureça o seu ser Jesus quer lhe trazer a um novo amanhecer A um novo dia, longe de toda mágoa Distante do baseado, no alvo da cachaça Você tem a chance de ser um homem livre De se libertar de tudo aquilo que te oprime Há uma esperança, Deus diz, não é o fim Eu lhe dou alívio, somente vinde a mim Ainda não é o seu fim Jesus nessa hora te diz, vinde a mim E eu vos aliviarei A glória do Senhor quer resplandecer no seu interior Dentro de você, basta você crer e entregar seu coração Da morte para a vida, obterás a salvação Chega de passado, sua dívida foi paga Abandone a vida velha e solte essa carga Largue o comando e dê um passo de fé O mal quer te tombar, Jesus quer te pôr de pé A morte te derruba, a vida tá chamando Faça a sua escolha, a decisão tá te intimando O tempo se chama hoje, seja um bem-aventurado Feliz é o homem que tem Cristo ao seu lado A carga tá pesada e eu sei que não tá fácil Mas o jogo do pé é suave e eleve o seu fardo Sua alma tá cansada e está sobrecarregado Mas o papai te diz, vinde a mim cansado Não, ainda não é o seu fim Jesus nessa hora te diz, vinde a mim E eu vos aliviarei Saia do fundo do poço, Deus estende sua mão Seu amor nos orienta e nos mostra a direção Seu amor é tão sublime e nos motiva a caminhar Se não chegou seu fim, não é hora de parar Olha Deus se oferecendo outra chance de voltar Se arrependa dos seus atos, ele quer te transformar Te fazer um novo homem que edifica sua casa Que ama sua esposa e com os filhos demonstra graça Se Deus não desiste, quem é você pra se matar? O barato é tenso, mas Deus quer te restaurar Tem a atitude de dizer um sim pra vida O mal tá te caçando e você já tá na mira Larga esse ferro e vê se apaga o baseado Nada de dar tiro, o pai te quer como aliado Ele tem alívio pra todo sofrimento Beba nessa fonte, se livre desse tormento Não, ainda não é o seu fim Jesus, nessa hora te desviarei Jesus, nessa hora te desviarei Não, 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 ainda não é o fim Jesus, nessa hora te desviarei E eu vos aliviarei Amém? 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 O que é isso?